Bate o Tantan E a torcida jovem! Quem é rei nunca perde a majestade Amor, a hora é essa De alegria hoje eu quero me acabar Sambar, sambar, sambar Quem é rei nunca perde a majestade Amor, a hora é essa De alegria hoje eu quero me acabar Sambar, sambar, sambar O índio eu pensei Um dia foi rei O dono da terra, o maioral Mas tudo mudou Os mares cruzou O rei que chegou De Portugal Foi a Zumbi Foi a Zumbi Que firmou seu ideal Ideal do império E a república Os reis do nosso carnaval Farões do café Farões do café, senhor Tantos coronéis Sim, ah, olha sim, ah E a impunidade a reinar No Brasil dos marajás Farões do café Farões do café, senhor Tantos coronéis, sim, ah E a impunidade a reinar No Brasil dos marajás Faz parte do país do gingado Ver o bom verbolado Que as rainhas da sedução É arte, foi, ora sim, é Diversão e cultura Com talento e bravura Reis da televisão E chungu Do esporte nacional Eu falei que é nacional Nossos reis e rainha São orgulho mundial Eu falei, pergunto E a resposta eu não sei Eu não sei Nesta terra de metamor Digo onde foi que eu errei Explode coração Com a minha bateria Torcida jovem Traz o reino da folia Explode coração Com a minha bateria Torcida jovem Traz o reino da folia E a guerra é rei E a rei Nunca perdo a majestade Amor, a hora é essa De alegria hoje eu quero me acabar Sambar, sambar, sambar E a guerra é rei E a rei Nunca perdo a majestade Amor, a hora é essa De alegria hoje eu quero me acabar Sambar, sambar, sambar Sambar, sambar O índio vencei Um dia foi rei O dono da terra O maioral Mas tudo mudou Os mares cruzou O rei que chegou de Portugal O ia assumir O ia assumir O ia assumir O ia assumir Que firmou seu ideal Ideal do império A república Os reis do nosso carnaval Varões do café Varões do café Varões do café, senhor Tantos coronéis, senhor Olha, senhor E a impunidade a vinar No Brasil dos marajás Varões do café Varões do café, senhor Tantos coronéis, senhor Pra impunidade a vinar No Brasil dos marajás Faz parte Do país do gingado